Por que é essa lágrima corre tão fria, se o inverno já foi? Por que é essa noite os meninos da rua não vejo brincar? Não sei porquê, que a alegria dos amigos de sempre não me diverte mais. E eu me disse assim, esse grande dos olhos aos poucos esquece. O amor que não morre no meu coração. Mas há quem eu mande levar-te uma rosa, pergunta se estou me esquecendo de ti. Tão longe dos olhos, tão perto de mim. Não há um caminho que não leve a ti. Eu já sei porque sempre esse amar com sua luz eu tento esconder. Quando penso que talvez alguém passe e te abraça e te fale de amor. Também porque não consigo lembrar o sorriso que existe em teu olhar. Estão longe dos olhos aos poucos esquece. Tão longe dos olhos, tão perto de mim. Não há um caminho que não leve a ti. Estão longe dos olhos aos poucos esquece. Estão longe dos olhos aos poucos esquece. Estão longe dos olhos aos poucos esquece. Estão longe dos olhos aos poucos, tão perto de mim. Não há um caminho que não me leve a ti Quando a porta se abrir, você vai sair E pedir que eu esqueça Toda vez ser assim, vai fugindo de mim Quase perco a cabeça Quando o relógio avisa, visto a minha camisa Me escondo da dor Nem bem a porta se fecha, você me esquece No elevador Fica a sensação que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro que a gente fez Te procuro no peito Só encontro um vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto então sua boca E meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo Perfeito às pressas Não divide segredos Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora E adormece querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais vou embora Fica a sensação Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro que a gente fez Te procuro no peito Só encontro um vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto um peixe sem rio Sinto então sua boca E meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredos Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora E adormece querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais vou embora Ontem recornei Na areia Branca e ardente Então te esperei Ouvi os teus risos Que eram vindos E uma onda Trouxe a meus pés E eu chamei Chamei a mim Estou aqui E eu chorei 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 E o mar Só por ti Risquei Risquei na areia Teu lindo rosto Sempre sorrindo Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa A onda mansa Tudo apagou A mesma esperança De te encontrar E eu chamei E eu chamei Chamei E eu chamei Alguém Estou aqui E eu chorei Chorei No mar Só por ti Sei que ouvi o sino ao longe Que anunciava o amanhecer E eu chamei, chamei ali, estou aqui E eu chorei, chorei o mar só por ti E eu chamei, chamei ali, estou aqui E eu chorei, chorei Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito Nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir Nem tão pouco mentir pra mim mesmo É caminhar sem rumo a esmo Pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Quando te bater a solidão E você fizer amor E você fizer amor Pensando em mim Quando as fugas te tentarem Dizer que não Pode vir me procurar Que eu digo sim Sempre que fizer Sempre que fizer da tua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser Vem sempre que me procurar Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem ter um suco o seu olhar Não se esqueça de lembrar Que eu te amo mesmo assim Sempre que fizer da tua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Pode me telefonar Teu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Vem sempre que me procurar E todo corpo e só achar Uma lágrima no fim Todo dia ela passa na minha rua Sem notar minha presença E ela sozinha vai Vejo seu corpo sumindo pela estrada Vejo seu corpo sumindo pela estrada E eu aqui querendo tanto ser dono dela Traz o seu corpo pensado pela madrugada Tengo ouvindo seus passos na minha calçada Quem será essa mulher? Quem será? Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar? Quem será essa mulher? Quem será? Quem é o dono dos seus beijos de amor? Meu Deus, quem será? Outro dia, outra noite eu fico torcendo Ela vai passar de novo e hoje eu vou falar Mas é sempre a mesma história, eu fico zangado Ela não me deu a chance e acabei calado Preso na sua insegurança e creio sim ou não Não sei, talvez seja a bobagem do meu coração Que entrou nessa loucura de amar sem fornecer Mordido de amor por alguém sem saber o que fazer Quem será? Quem será essa mulher? Quem será? Quem será? Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar? Quem será essa mulher? Quem será? E o dono dos seus beijos de amor, meu Deus quem será? Hoje eu acordei tão triste de manhã, tuas lágrimas caíram no meu coração. Pois a noite inteira sonhei com você, ó que sonho bom de amor, que noite linda. Nesse abandono fiquei a olhar, nossas coisas expressadas no mesmo lugar. E o meu desencanto parece dizer, pra você voltar e muito nos ver. Vem, mata essa saudade, traz felicidade, me ajude a viver. Vem, vem, mata essa saudade, faz realidade, este sonho é meu. Vem, mata essa saudade, traz felicidade, me ajude a viver. Hoje eu acordei tão triste de manhã, tuas lágrimas caíram no meu coração. Pois a noite inteira sonhei com você, ó que sonho bom de amor, que noite linda. Hoje eu acordei tão triste de manhã, tuas lágrimas caíram no meu coração. Nesse abandono fiquei a olhar, nossas coisas expressadas no mesmo lugar. E esse desencanto parece dizer, pra você voltar e muito nos ver. Vem, mata essa saudade, traz felicidade, me ajude a viver Vem, mata essa vontade, faz realidade, este sonho meu Você sempre fez os meus sonhos, sempre sobe do meu segredo Isso já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez, ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Não aprende Não aprendi Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando Olhando assim Mas tenho que dizer adeus Mas tenho que aceitar Mas tenho que aceitar E apagar a cicatriz E apagar a cicatriz E apagar a cicatriz E apagar a cicatriz E apesar de tanto amor E apagar a cicatriz 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 O álcool já me está fazendo feio, e eu não tô conseguindo te esquecer Preciso dar um rumo na minha vida, mas o rumo da minha vida sempre foi você Sem ter tarde, sem ter você aqui, eu me acabo de beber E a cada lata que eu amasso, amasso um pouco mais meu coração A cada fome eu vou me afundando um pouco mais nessa paixão E a trinta e cinco latas de cerveja que eu vivi ontem nos dedos Trinta e cinco dias que eu choro de saudade do seu beijo Trinta e cinco latas de cerveja, e eu continuo pensando em você O álcool já me está fazendo feio, e eu não tô conseguindo te esquecer Preciso dar um rumo na minha vida, mas o rumo da minha vida sempre foi você Sem ter tarde, sem ter você aqui, eu me acabo de beber E a cada lata que eu amasso, amasso um pouco mais meu coração A cada hora eu vou me afundando um pouco mais nessa paixão E as trinta e cinco latas de cerveja que eu vivi ontem nos dedos Trinta e cinco dias que eu choro de saudade do seu beijo Vinte e cinco dias que eu choro de saudade do seu beijo Me diz como vai ficar, se eu vejo o desejo que eu sinto Tudo aqui lembrar você, me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala, como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retardo e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem ter conta É pau, prata, encloido que bate e desmonta Me diz como vai ficar, se eu vejo o desejo que eu sinto Tudo aqui lembrar você, me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala, como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar Não tem jeito, penso até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retardo e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora É uma situação que não tem quem ter conta É pau, prata, encloido que bate e desmonta Olha pra mim Não diga nada Nos seus olhos vai nascer a madrugada Sonha pra mim Um sonho lindo Nos seus olhos vejo um filme colorido Um momento de esquecer Esse mundo absurdo Mas não pense que eu fico mudo Por não ter razão Não diga nada Talvez eu encontre o caminho Não diga nada Entre nós não existe segredo Não diga nada Não diga nada Deixe o vento barreira As palavras Olha pra mim Sonha pra mim Um sonho lindo Nos seus olhos Não diga nada Não diga nada Não diga nada Entre nós não existe segredo Não diga nada Não diga nada Deixe o vento barreira Deixe o vento barreira Deixe o vento barreira Olha pra mim Não diga nada Não diga nada Talvez eu encontre o caminho Não diga nada Entre nós não existe segredo Não diga nada Ela te abraçou Ela te abraçou Me deu um beijo de mel E ficou debaixo da água Do teu chapéu Ela te abraçou Me deu um beijo de mel E ficou debaixo da água Do teu chapéu É tão gostoso Quando a gente se namora Um bom chateiro No café não ama ninguém Dá uma abraça Que a tristeza vai embora Mais um carinho Que a saudade vai também Eu grundo dela Em valsinho Carapicho Todo manhã Todo cheio de paixão Que pede um beijo E eu na hora do capricho Não diga nada Meu amor Vocês assim Ela te abraçou Me deu um beijo de mel E ficou debaixo da água Do teu chapéu Ela te abraçou Me deu um beijo de mel E ficou debaixo da água E ficou debaixo da água Do teu chapéu O nosso amor é uma festa apaixonada E eu não fico longe do meu bem querer Pois quando cai nos braços da minha amada Esqueço tudo e não quero nem saber Ela me ama e eu sou doido por ela O nosso amor é uma festa apaixonada O nosso amor é um cruz da raiz Mais apertado que fala em cada viverra A cada vez não é quem se encerra Ela me abraçou Me deu um beijo de mel E ficou debaixo da água E ficou debaixo da água E ficou debaixo da água Do teu chapéu E ouê, 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 ouê Porreste, 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 porreste Porreste, 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 porreste